Sim gente, hoje eu vim aqui falar sobre o possível sumiço desaparecimento de Julia Mine Girl Algo que gerou muitos boatos e pessoas falando coisas horríveis sobre E eu vou explicar aqui o motivo do porquê A Ju basicamente posta vídeos diariamente praticamente todos os dias Desde que eu acompanho ela, eu gosto bastante do canal dela E esses dias eu acabei entrando em torno de 5 dias atrás no canal dela E percebi que ela não havia postado nenhum vídeo, já fazia um tempinho Na hora eu achei que tudo bem né, às vezes acontece da pessoa ficar off um tempo Até que ontem eu acabei entrando no canal e vi que realmente ela não estava postando mais E óbvio né, que a gente ficou um pouco preocupado Já que uma pessoa que posta tantos vídeos no YouTube e pare assim do nada Não é normal, sem nenhuma explicação ainda É muito estranho E óbvio né gente, que as pessoas acabam se aproveitando disso Para gerar conteúdo e ganhar fama em cima Então pessoas em outras redes sociais, aqui mesmo no YouTube Começam a falar coisas pesadas sobre o assunto Dizendo que ela realmente pode ter desaparecido Ou até mesmo algo pior Então esse vídeo eu vou dar uma alertada aqui para vocês E falar o que realmente aconteceu com ela Qual foi o motivo do desaparecimento dela A mãe dela acabou colocando na aba de comunidade do canal da Ju Falando o que aconteceu E agora eu vou ler o que ela disse Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cris Estou passando aqui para avisar que estamos todos doentes com gripe aqui em casa Infelizmente não teremos vídeos por alguns dias Voltaremos quando estivermos melhor Obrigada É gente, elas só estão doentes Na verdade a família inteira está doente É um pouco estranho já que o pai da Ju Ele continuou postando vídeos no canal Mas tudo bem, às vezes ele já tinha esses vídeos gravado Ou ele já deve estar às vezes um pouco melhor E para não deixar sem vídeo nenhum ele acabou postando Mas eu acredito que esses vídeos já devem ter sido gravados há um tempo E ele só postou porque estavam lá E óbvio né gente, a saúde sempre em primeiro lugar Então às vezes precisam de um tempinho para eles Mas temos que torcer aqui para que eles fiquem melhor rápido para voltar E que esteja tudo bem com eles E esse vídeo mesmo eu estou fazendo Porque eu vi muito disso no TikTok ontem Então eu queria só alertar as pessoas E pessoas que gostam da Ju Para enfim, não se preocuparem Porque realmente está tudo bem Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau